Acabou minha memória aqui, eu tô fazendo o vídeo de novo, aqui, vamos dizer aqui ó, tem um replay de vídeo aqui já Vários equalizadores, pede os postes 4 shared pra baixar música, google chrome, dvs, se você quiser botar uma câmera frontal pra gravar Eagle navigation, google, easyconnect pra conectar com o celular, file manager, galeria pra você abrir as coisas Vamos ver outro aqui ó, bluetooth, transferência, google maps tá até ativado aqui já Deixa eu ver, isso aqui que é o pesquisa por voz que eu te falei, SBT, rádio, rádio tem normal Vamos lá, vamos lá, vamos lá